E olha só, vamos ao vivo neste exato momento para Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, porque nosso amigo Gerson Vassolfi já está lá para informações da nossa capital morena. E olha, amigo, que saudade de você, viu? Muito bom dia, seja bem-vindo ao TVC Agora. Ah, saudade recíproca, Mari, de você e de todos aí de Três Lagoas, uma equipe muito competente, muito legal também, saudade de todos vocês. Bom, destaque aqui de Campo Grande, hoje são dois, na verdade, tá? Primeiro eu vou falar, então, sobre uma campanha do Novembro Azul, que teve início hoje no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, aqui em Campo Grande. E depois eu vou falar também um pouquinho sobre a movimentação para o Dia de Finadas aqui na capital. Começando pela campanha, hoje teve aí o evento de lançamento oficial da campanha Novembro Azul. A gente sabe que o mês de novembro é um mês mundialmente conhecido, né? Por eventos, campanhas que promovem a conscientização por exames para o câncer de próstata, tá? Esse exame que é importante para os homens, é importante ser realizado a partir dos 45 anos. Então, hoje teve o lançamento oficial dessa campanha e, a partir de segunda-feira, aqui em Campo Grande, no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, vão ser disponibilizadas 100 senhas por dia para exames gratuitos. Os exames que vão ser realizados são exames PSA, exames de sangue para homens entre 45 e 75 anos, tá? Os interessados devem se direcionar ao Hospital Alfredo Abrão, que a gente sabe que atende não só pacientes de Campo Grande, mas de todo o estado. Então, para todos é aberto participar desses exames e, então, pedir pelas senhas, tá? Aí tem todo um preparo também, tem que vir com jejum e tudo mais, tem todo um preparo também. Mas falando sobre ainda a importância de campanhas como essa, só para a gente ter uma noção, de acordo com a estimativa 2023-2024 do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o mais incidente nos homens, atrás apenas do câncer de pele, tá? Não melanoma, tá? A previsão é de 71.730 novos casos desse tipo em todo o Brasil e em Mato Grosso do Sul. Estão previstos 1.230 casos novos por ano dessa doença, viu? Quando diagnosticado e tratado certinho, a chance de cura para o câncer de próstata é de 90%. Por isso, a partir dos 45 anos, é necessário os exames aí de rotina, porque quando você vai sentir algum incômodo, que seja alguma dor, qualquer incômodo que seja, na região da próstata é porque já está bem avançado ou intermediário. Então, o tratamento fica mais difícil. Geralmente, esse câncer, ele é diagnosticado quando o homem não tem nenhum tipo de sintoma. Logo no começo, esse é o momento certo para ser diagnosticado e o tratamento ser ainda mais eficiente. Atualmente, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão atende mais de 2 mil homens como pacientes lá, realizando esse tratamento. Então, agora, eles vão disponibilizar esses testes gratuitos para a população e, depois, o resultado desses testes pode ser retirado nas UBSs aqui de Campo Grande. Essa, então, é a campanha Novembro Azul sendo realizada aqui na capital. Conversei com algumas pessoas por lá, com alguns também pacientes que estão passando por esse tratamento e quem também já está conseguindo vencer esse câncer. Em breve, vai ter uma matéria completa lá no nosso portal RCN67 para quem quiser conferir. E agora, Mari, finalizando a minha participação com vocês, falando um pouquinho sobre a movimentação para o dia de finados. Hoje, nessa manhã, eu estive no cemitério Santo Amaro, que é o maior cemitério aqui de Campo Grande. Por lá, tem 49 mil túmulos. É o maior cemitério mesmo da capital. É onde tem a maior movimentação. E amanhã é o dia de finados, mas a gente sabe que muitas pessoas aproveitam a sexta-feira para ir lá para limpar túmulos, deixar tudo certinho para voltar no outro dia ou mesmo já para encerrar, além de limpar e deixar tudo certo com o túmulo, também encerrar a sua visita para evitar o tumulto de amanhã. Hoje também, sexta-feira, é um dia em que carros podem entrar no cemitério. Então, como é um cemitério muito grande, as pessoas preferem ir de carro para acessar os túmulos mais do fundo. Amanhã, no dia de finados, isso não vai ser possível. Vai ser só andando mesmo. Então, muitas pessoas comparecem hoje para evitar todo esse tumulto. O cemitério Santo Amaro, então, tem 49 mil túmulos. Ainda tem aqui em Campo Grande, cemitério Santo Antônio, com 16 mil túmulos. No cemitério São Sebastião, conhecido como Cruzeiro, tem por lá aproximadamente 33 mil túmulos. E no total, amanhã, são esperadas cerca de 37 mil pessoas nos cemitérios municipais aqui de Campo Grande. Essa é a previsão de movimentação. A gente vai acompanhar isso também aqui na capital. Mari. . . . .